Se você pretende entrar no mercado de fraldas, saiba que esse produto tem muito potencial. Mas você precisa entender como ele funciona e o que é necessário para começar a trabalhar e ter sucesso. A seguir, eu vou te apresentar um manual completo para você começar a montar uma fábrica de fraldas. Então, vem comigo e fica até o final do vídeo. Eu sou Aline Araújo e esse é o canal Montar um Negócio. Primeiramente, entenda como funciona o mercado. Você sabia que os bebês de 2 a 4 meses costumam usar cerca de 6 fraldas por dia? Pois é, esse é um dado da Pampers e só mostra o quanto os pais precisam investir nesse tipo de produto. Isso sem falar nas fraldas geriátricas. A quantidade de idosos no Brasil tem aumentado e a procura por esse produto também, por ser algo utilizado e descartado. O preço pesa muito no bolso do consumidor, que está sempre em busca de economia e conforto ao mesmo tempo. Se organize Sabendo da necessidade do mercado de fraldas, é hora de pensar. Em que público eu quero focar? Vou atuar nos dois segmentos? Qual é o objetivo com esse projeto? Ter essas definições vai te ajudar a aproveitar o máximo que pode o seu recurso financeiro. Será possível criar uma estratégia com todo o passo a passo do que precisa ser feito. É nesse momento que você vai procurar por fornecedores de matéria-prima, por fabricantes de máquinas, pensar em marca, embalagem e o que mais for necessário para começar sua produção e venda. Legalização Mesmo que o seu intuito seja começar a trabalhar em casa e sozinho, é importante legalizar sua empresa. Se o caso for esse, o ideal é abrir uma empresa MEI. Você faz isso em 5 minutos por meio do portal do empreendedor. Agora, se o seu objetivo for montar algo mais estruturado, com mais de um funcionário, É preciso abrir uma microempresa ou outra categoria. A minha dica é que você busque uma empresa de contabilidade para cuidar dessas questões para você. E o que é exigido pelo Ministério da Saúde? Além de pensar na parte de legalização e abertura do seu negócio, é preciso se atentar às exigências do governo sobre ele. Como estamos falando de um produto que será utilizado principalmente por crianças, o cuidado precisa ser redobrado. A portaria 1480, de 31 de dezembro de 1990, deixa claras algumas questões e eu vou falar algumas delas agora. Produtos absorventes e higiênicos descartáveis estão isentos de registro na Secretaria da Vigilância Sanitária. Mas estão sujeitos ao regime da Vigilância Sanitária. Os rótulos das embalagens devem estampar a expressão dispensado de registro do Ministério da Saúde. As matérias-primas deverão ser de natureza atóxica e devem passar por alguns ensaios para essa confirmação. Ensaio de irritação cutânea primária, irritação cutânea acumulativa e sensibilização. Os rótulos deverão ter a marca do produto, o nome do estabelecimento, produtor e o nome do responsável técnico. A armazenagem deve ser feita em local seco e limpo, livre de insetos e roedores. Localização Para começar, a localização é o menos importante. A verdade é que você pode trabalhar na sua casa mesmo com o seu equipamento. Caso a sua intenção seja começar de uma forma um pouco maior, o ideal é procurar um local que seja de fácil acesso para fornecedores e centro da cidade. Ao mesmo tempo em que caiba dentro do seu orçamento, isso é importante. Também é muito importante que tenha infraestrutura básica e segurança. Na hora de montar sua fábrica de fraldas, a estrutura acaba sendo algo bem relativo. Como acabei de falar, é possível começar na sua casa, de um jeito simples, mas bem organizado. Independente de onde você esteja, é importante dividir os seguintes espaços da área. Depósito de matéria-prima Área de produção onde ficará a máquina Depósito de fralda pronto Sanitário e copa, se for possível Área administrativa e comercial Para manter uma boa produtividade e boas condições de trabalho, é importante ter cuidado com a ventilação do local e a luminosidade. Esses dois aspectos influenciam completamente o ambiente para a produção. Trabalhar em casa não é desculpa para ter uma fábrica desorganizada. A organização do seu negócio é fundamental. Então mantenha tudo guardado. Utilize estantes ou prateleiras para as fraldas prontas e a matéria-prima. E deixe tudo sempre limpo. Isso só não vai ajudar você a se encontrar e trabalhar com mais eficiência, como também vai criar um ambiente mais organizado para o trabalho. Preço de uma máquina de fraldas O preço de uma máquina de fazer fraldas vai variar de acordo com o modelo, sua capacidade e até com a marca. Segundo um artigo da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, uma máquina de fazer fraldas manual custa em média R$ 1.500 e consegue produzir 300 fraldas por hora. Já o modelo automático custa cerca de R$ 2.600, mas produz cerca de R$ 800 por hora. Essa é uma estimativa de valor do equipamento novo, mas se você optar por um usado, pode conseguir preços até 30% abaixo disso. Só se certifique que a máquina está em boas condições. Para abrir sua fábrica, também será preciso fechar uma parceria saudável com os fornecedores de matéria-prima. Basicamente, você vai precisar de manta, plástico, tecido filtrante, elástico e cola. Como são materiais simples, é possível que algumas lojas de embalagens ou até armarinhos tenham esses produtos para vender em atacado. Caso não encontre, busque auxílio da internet para pesquisar sites que vendam os materiais. Ainda segundo a reportagem de pequenas empresas e grandes negócios, o custo da produção de uma fralda descartável é de R$ 0,18, incluindo matéria-prima e energia. Isso significa que mesmo que você venda pelo dobro do valor, que seria R$ 0,36, você ainda teria um preço muito abaixo das marcas famosas. Digamos que você venda cada fralda a R$ 0,38. Nesse caso, o lucro da fralda descartável será de R$ 0,20. Então, se você vender 25 mil unidades no mês, o seu lucro será de R$ 5 mil livre. Como já citei no início, o mercado é favorável e o uso dos bebês é intenso. Esse é um número possível de alcançar com uma boa estratégia e um bom produto. Monte uma boa estratégia de vendas. Você precisa usar seu tempo pensando em montar um plano de ação. Não adianta abrir uma fábrica de fralda se não tiver pensado na forma de venda. Confira essas opções que você pode usar. Vender de porta em porta. Sim, a venda de porta em porta funciona muito. Organize as regiões que você vai trabalhar e defina os dias e horários. Nunca vai nem cedo e nem tarde demais. Vender para estabelecimentos revenderem. Mercadinhos, padarias, mercearias e até algumas lojas de roupas para bebês podem ser seus clientes. Para eles é preciso vender por um preço mais baixo, mas você ganha pela quantidade. Montar a loja da sua fábrica. Assim você mesmo vende os seus produtos, podendo atender tanto o varejo quanto o atacado. E vender pela internet. Não precisa nem de um site para isso. Comece fazendo anúncios em sites como LX e Mercado Livre. Investimento inicial para abrir sua fábrica de fraldas. O investimento para montar uma fábrica de fraldas vai variar de acordo com o seu negócio. Como falei, é possível começar em casa, comprando só a sua máquina e as matérias-primas. O que não vai custar nem 10 mil reais. Agora, se o seu objetivo for montar algo mais estruturado, possivelmente esse investimento seja de pelo menos 40 mil reais. Para montar uma loja de fraldas, no entanto, você vai precisar de cerca de 3 mil reais. O ideal é que você faça um bom planejamento lá no início. É ele que vai te dar uma noção muito mais real do quanto será necessário investir para transformar o seu negócio em realidade. Invista na qualidade do produto. Uma mãe quer que seu filho fique confortável e que não tenha problemas com a pele. Por isso, além de seguir a regulamentação de trabalhar com matéria-prima de qualidade e que não cause alergia, tente ir além. Analise o conforto que vai causar a criança ou o adulto. A questão da segurança do possível vazamento. Não adianta só ter a fralda mais barata do mercado. Ela precisa atender as necessidades do seu consumidor. Então, pense nesse contexto. Invista na qualidade do que vai oferecer no mercado e pense um pouco fora da caixa. O que você pode agregar no seu produto que vai chamar a atenção das pessoas? Pense que se seu produto for de qualidade, você sempre vai vender. Agora, ao contrário, também pode acontecer. Então, pense nisso. Agora é só começar a colocar as mãos na massa. Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente saber se você gostou do tema e se vai começar esse negócio. E não se esqueça também do seu joinha no vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!